Música Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a Mosasauro da Namui Studio. Como vocês bem sabem, a minha mais nova marca de figuras favoritas não seria figuras, eu considero mais como estatuetas. Então, como de costume, vou começar mostrando para vocês o bonequinho que vem junto. Música Esse é o bonequinho em escala 1 para 35. Vocês conhecem esse daqui, né? É o Ian Malco. Aqui a Namu retratou ele com sinalizador atraindo a T-Rex. Lá na cena do primeiro Jurassic Park, né? Naquela cena fenomenal. Muito bem esculpido. Eles não têm pintura. É de costume da Namu fazer sem pintura. Agora eu vou mostrar para vocês os cartões que vem junto com a Mosasauro da Namu. Música Começando com esse cartão aqui, que retrata um desenho, né? Feito à mão, como se fosse lapiseira, caneta nanquim. Olha que coisa linda essa arte da Mosasauro. Perfeitamente condizente com o que a gente vê nos filmes. E aqui atrás está escrito uma poesia em chinês falando sobre a figura ilustrada. Que ela é pintada e é colorida. Que eu vou mostrar agora para vocês. Olha que arte linda. A Namu sempre, nossa, se supera com essas artes. Além das figuras, é claro. Aqui é o Mosasauro no oceano, né? Parece que está bem no fundo. Que alguns amonites, né? Que seriam esses animais invertebrados que existiram junto lá no período Mesozoico. Olha que arte linda. Trazer branco. É fenomenal essa arte. E agora vou mostrar para vocês o monstruoso Mosasauro do Jurassic World. Que figura sensacional que é esse Mosasauro. É tão comprido que não tem como eu mostrar todo na câmera. Mas eu vou aqui, ó, puxando o comprimento do animal para vocês verem o quão longo que ele é. Na verdade é ela, é uma fêmea. Até hoje, eu acho que, pelo menos até o momento, é a melhor representação que tem no mercado. Com um preço até que acessível. Da Mosasauro do Jurassic World. Olha o nível de detalhamento que essa peça tem. Os dentes são feitos incrivelmente afiado. Com acabamento meio amarelado, né? Para mostrar que é como se fosse o dente de um animal vivo. A Namu também fez, lá no céu da boca, os dentes, né? A filheira de dente que o Mosasauro do filme tem, na vida real tem. Só que esse Mosasauro aqui não retrata o animal verdadeiro. E sim o que a gente vê no Jurassic World 1, né? O Mundo dos Dinossauros e no Jurassic World, Reino Ameaçado. Que foi lançado em 2018 e o primeiro foi em 2015. Então esse animal está muito maior do que deveria ser. Está com uma aparência mais de crocodilo, né? Se bem que o Mosasauro é ancestral dos lagartos monitores e das serpentes. Mas olha o nível de detalhamento. Isso daqui a Namu, ela apela a mais, é para fazer animais perfeitamente condizente com o que a gente vê nos filmes. Então é super bem texturizado e detalhado. A pintura é excepcional. Com várias mesclas de tonalidade para ficar o mais orgânico possível. Onde tu olha essa peça é perfeitamente pintada. O detalhamento aqui, a pele se enrugando, as nadadeiras. Esse animal de verdade. Olha essa fileira de espinhos. Parece espinhos pelo menos isso daqui. Eu não sei se seria escamas, essas protuberanças. Mas a cauda, em formato de leme, como a gente vê no filme, não é um animal cientificamente correto. O Mosasauro seria menor, né? Na internet, inclusive, diz, se supõe, que a Mosasauro do Jurassic World tem até uns 48 metros de comprimento. Isso seria impossível na vida real. Mas, na vida real, teria em torno de... O maior Mosasauro que foi descoberto tinha por volta de 17 metros de comprimento. Esse bicho, ele não é maciço como o Espinossauro. É oco. A parte mais rígida seria a cabeça. Eu acho que é em PVC. O mesmo material do Espinossauro que eu fiz o review para vocês. O resto é oco. O bicho não é tão pesado. Ele é, mas não é tanto. O Espinossauro consegue ser ainda mais pesado do que esse Mosasauro. E olha que esse Mosasauro é bem maior do que o Espinossauro em questão de comprimento. De altura, o Mosasauro é até bem baixinho. Vou mostrar para vocês agora a comparação com a figura do Ian Malcolm. Olha que gigantesco que fica esse Mosasauro em comparação com um humano. Infelizmente, o Ian Malcolm tem problema de estabilidade. Mas olha o tamanhão do bicho. Isso daqui é gigantesco. E o nível de detalhamento e de pintura desse Mosasauro é, sem sobra de dúvida, uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu acho que eu vou falar isso sempre da Namu, né? Pessoalmente, as peças sempre me surpreendem. São melhores do que eu imaginava. Vou mostrar aqui o outro lado. Olha o crânio desse bicho. Os dentes são hiper afiados. A textura de pele rugosa aqui. Essas escamas, as nadadeiras, perfeitamente esculpidas e pintadas. Olha isso! Parece que é um animal empalhado na tua mão, um lagartão. Perfeitamente pintado isso daqui. Esse animal eu comprei no AliExpress. Por um preço muito em conta, porque estava em promoção. Os animais da Namu, eles custam o valor dos dinossauros grandes que a Matel lança. Eu tinha a Mosasauro da Matel, mas aí eu vendi para conseguir comprar essa daqui. Que eu acho muito mais fiel ao filme. E não é um brinquedo, tá? Isso daqui é tipo uma estatueta. Isso daqui machuca, não dá para criança. É muito afiado esses dentes. Olha lá a língua. Bem molhada, bem condizente com o que a gente vê no filme. Todo o interior da boca é um espetáculo de capricho. Só para vocês. É um pouquinho ruim de se mostrar. Mas tem várias mesclas de cor rosada, avermelhada. Tem umas tonalidades meio arrocheadas e azuis. Para simular as veias do animal. É muito orgânico esse bicho. O olho brilhante, muito bem texturizado e pintado também. Tem um white wash. Que é uma tinta esbranquiçada, diluída. Que entra no meio dessas escamas para realçar os detalhes. Tem muita variação de pintura. E olha o nível de detalhamento que tem o crânio desse bicho. Não só o crânio. Como ao longo do corpo inteiro. Essas escamas crocodilianas são fenomenais. Bom, agora o veredito. Se eu recomendo essa figura, com certeza. Esse animal é fenomenal. É a melhor representação da mosassauro que a gente tem atualmente. Aqui está o cartão. A Namu, pelo menos a maioria das vezes, ela costuma retratar nessa arte a mesma posição, a pose, que tem o animal. Esse mosassauro foi lançado em uma edição super limitada. Que é de uma única cor, um plástico inteiro. Ele é rosa. Não sei por que a Namu resolveu fazer isso. Então, isso daqui não tem variação de coloração, como espinossauro. Essa daqui só tem essa versão. A Namu não mudou a coloração do mosassauro. Tipo, não tem verde, não tem amarelado. Só tem essa versão azulada mesmo. Que é a cor real que a gente vê nos filmes. Então é isso. Esse foi o review da mosassauros da empresa Namu. Essa peça é fenomenal, é enorme, gigante. Tem em torno de uns 62 centímetros de comprimento. É menor em comprimento do que o da Mattel. Mas, em questão de fidelidade com o que a gente vê nos filmes, inclusive até na série do Acampamento Jurássico, esse mosassauro é sem sobra de dúvidas 100% perfeito e condizente com a representação do animal que a gente vê nos filmes. Então é isso. Estou apaixonado por esse mosassauro na minha coleção. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se cuidem. E que a ciência esteja sempre com vocês.